Em uma fazenda aconchegante no interior do Brasil, vivia uma família de furões brancos como a neve. Eles se chamavam floco, nevasca e brisa. Os pais, floco e nevasca, eram furões experientes no cultivo de vegetais, enquanto a pequena brisa, com seus olhos brilhantes e curiosidade insaciável, observava tudo com entusiasmo. A fazenda dos furões era um lugar mágico, repleto de canteiros floridos e hortas uberante. Tomates vermelhos, pimentões coloridos, abobrinhas verdes e batatas roxas se entrelaçavam em um mosaico de cores e aromas, floco e nevasca ensinavam a brisa os segredos da agricultura, desde a escolha das sementes até a colheita dos frutos. Brisa adorava ajudar seus pais. Ela cavava buracos minúsculos para as sementes, regava as plantas com cuidado e até mesmo espantava insetos indesejados com sua cauda peluda. A cada dia, ela aprendia algo novo sobre o mundo das plantas e se fascinava com a magia da natureza. Um dia, Brisa teve uma ideia brilhante. Ela queria plantar um canteiro especial, cheio de flores coloridas para atrair borboletas e abelhas. Com a ajuda de seus pais, ela preparou o terreno, semeou as flores e regou as com carinho. Em pouco tempo, o canteiro se transformou em um paraíso para os insetos, que zumbiam felizes entre as pétalas perfumadas. Brisa ficou encantada com sua criação. Ela observava as borboletas dançando no ar e as abelhas voando de flor em flor, polinizando as plantas e ajudando a garantir uma colheita farta. A pequena Furão aprendeu que cada ser vivo na natureza tinha um papel importante a desempenhar, e que a harmonia entre as diferentes espécies era essencial para a saúde do planeta. A partir desse dia, Brisa se tornou uma defensora da natureza. Ela incentivava todos os animais da fazenda a plantarem flores e protegerem o meio ambiente. Com o tempo, a fazenda se transformou em um refúgio para fauna e flora local, um lugar onde todos os seres vivos podiam viver em paz e harmonia. A história da família de Furões Brancos ensina-nos a importância da agricultura sustentável, da preservação do meio ambiente e da harmonia entre os seres vivos. Através da curiosidade, do trabalho em equipe e do amor pela natureza, podemos criar um mundo mais verde e bonito para todos. Mais aventuras na fazenda dos Furões Brancos A família de Furões Brancos, Floco, Nevasca e Brisa, vivia muitas aventuras em sua fazenda aconchegante. Além de cuidar da horta e do jardim de flores, eles exploravam a natureza ao redor, desvendando os mistérios da floresta e fazendo novos amigos. A descoberta do lago escondido Em um dia ensolarado, Brisa, sempre curiosa, se aventurou pela floresta em busca de novos lugares para explorar. De repente, ela tropeçou em uma raiz e caiu em um buraco escondido entre as árvores. Ao se levantar, ela se deparou com um lago cristalino cercado por flores silvestres. Era um lugar mágico e secreto, nunca antes visto por nenhum outro animal da fazenda. Brisa ficou maravilhada com a beleza do lago. Ela nadou nas águas refrescantes, observou os peixes coloridos nadando entre as plantas aquáticas e ouviu o canto dos pássaros nas árvores. A pequena Furão decidiu manter o lago em segredo, um refúgio especial para ela e seus pais. Um dia, Floco, Nevasca e Brisa decidiram fazer um piquenique na clareira ensolarada no meio da floresta. Eles levaram uma cesta com frutas frescas, legumes crocantes e um delicioso bolo caseiro. Enquanto comiam e conversavam, observaram um grupo de coelhos brincando nas proximidades. Os furões convidaram os coelhos para se juntarem ao piquenique. Juntos, eles se divertiram muito, contando histórias, cantando músicas e jogando jogos. A partir desse dia, os furões e os coelhos se tornaram amigos inseparáveis, compartilhando momentos de alegria e amizade na clareira ensolarada. A festa da colheita No final do verão, chegou a época da colheita na fazenda dos furões brancos. Tomates vermelhos, abobrinhas verdes, batatas roxas e muitos outros vegetais deliciosos enchiam os cestos. Floco, Nevasca e Brisa trabalharam duro para colher todos os frutos, cantando músicas alegres enquanto trabalhavam. Para celebrar a colheita farta, os furões organizaram uma grande festa na fazenda. Convidaram todos os seus amigos animais, que trouxeram seus pratos favoritos para compartilhar. A festa foi um sucesso, com muita comida, música e dança. Todos se divertiram muito, celebrando a generosidade da natureza e a amizade entre os diferentes seres vivos. As aventuras da família de furões brancos na fazenda ensinam-nos sobre a importância da família, da amizade, do trabalho em equipe e do respeito à natureza. Através de suas histórias, podemos aprender a viver em harmonia com o meio ambiente e apreciar os pequenos prazeres da vida. Obrigado. Obrigado.